Eu cito a sua subscrição. Já posso suspender, já? Então, eu vou suspender ela por um tempo indeterminado, depois, por favor, da ordem do DIC, compreende a discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3749, em primeiro turno, de autoria do nosso, minha e do deputado Fabiano Tolentino. Vou passar a presidência ao deputado Gustavo Santana, para que eu possa fazer, então, a abertura, é isso? Você pode ver. Pela ordem, presidente, eu gostaria de suspender só um minutinho a reunião. Sgt. Rodrigues, o projeto de lei número 3749, barra 2016, cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo, fórum permanente para acompanhamento das ações de segurança rural no Estado e das outras providências. A proposição foi distribuída na Comissão de Constituição e Justiça, de Segurança Pública, de Agropecuária e Agroindústria e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. A Comissão de Segurança Pública analisou o mérito do projeto, no que lhe é pertinente, e opiniou pela sua aprovação, na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Cabe agora a esta Comissão emitir o parecer sobre a proposição, conforme o disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, 9º do Regimento Interno. A proposição e análise visa criar o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para acompanhamento das ações de segurança rural no Estado. Conforme dispõe o texto original, o Plano Estadual englobou o planejamento de ações estratégicas e gestão de inteligência com finalidade de promover a segurança no campo, além da instalação de um fórum permanente, que é a instância governamental de caráter consultivo e debilirativo sobre o assunto. Entre os outros regramentos, o projeto de lei cria delegacia especializada em crimes praticados no campo e autoriza a criação de patrulha rural comunitária na estrutura organizacional da Polícia Militar, fixando suas competências. A Comissão Constituição e Justiça apontou corretamente que a proposta original padece do vício de iniciativa, mas, diante da relevância e da atualidade da temática, uma vez que se pretende reforçar a ação estatal em segurança pública nas zonas rurais do território mineiro, aquela comissão apresentou o substitutivo número 1, que veicula diretrizes e objetivos da política estadual de segurança no campo, com eliminação do referido vício da iniciativa. A Comissão de Segurança Pública concordou com a alternativa oferecida pela comissão que antecedeu. Entendeu, contudo, que havia ainda necessidade de ajustes, razão pela qual efeituou correções técnicas e padronizou os termos utilizados. Assim, buscou aperfeiçoar o alcance da norma e evidenciar a necessidade de respeito aos princípios e eficiência e da economicidade na atuação das polícias civil e militar, por meio da identificação dos locais com maiores índices de criminalidade nas zonas rurais do Estado e a sua prevalência temporal. Justificou que considerar a variação sazonal da criminalidade mostra-se indispensável no planejamento das ações de segurança das zonas rurais. Haja vista, por exemplo, os diferentes períodos de colheita, com consequente aumento de circulação de mercadorias. E valores nesses períodos, por fim, suprimiu do substitutivo anterior a regra de regionalização dos concursos públicos para ingresso nas carreiras que compõe o sistema de defesa social por considerar necessário, acertadamente, a preservação de discricionariedade dos órgãos estaduais e de segurança pública e na distribuição dos efetivos servidores públicos das respectivas carreiras. Quanto à análise do mérito dessa comissão, argumentamos que a temática da segurança pública em ambiente rural tem sido frequentemente debatida neste Parlamento, por meio de audiências públicas das comissões de segurança pública, de agropecuária e agroindústria, e, recentemente, uma dessas reuniões conjuntas debateu a criação pelo Estado de uma rede de proprietários rurais que consistirá em um instrumento para incrementar a segurança no campo, por meio de cadastramento das propriedades com a geração de um código para cada uma delas. Segundo explicou nessa audiência a Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, esse código fará parte de um software que estará acessível a todos os policiais por meio de GPS, tablets e smartphones, possibilitando que a polícia possa consultar e receber as coordenadas geográficas de todas as propriedades, o que facilitará demais o trabalho. Entendemos que as ações estatais como essa se entregam adequadamente à essência da proposição em análise que estabelece conjunto de diretrizes objetivos relativos a uma política estadual de segurança pública rural, motivo pelo qual consideramos que a matéria deve prosperar nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei, número 3.749, barra 2016, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Segurança Pública. Em discussão para si? Não havendo quem vai discutir, em votação. Aprovado. Antes de voltar a palavra ao presidente Tônio Casarantes, parabenizo a iniciativa, é um orgulho muito grande fazer parte desta comissão que realmente preocupa com o produtor rural. Estamos vendo isso aí, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, um alto índice de assalto, de roubo, assassinato, principalmente em zonas rurais, onde estão mais afastados. Tenho certeza que isso aí vai ajudar muito o homem do campo, porque sempre sofrido, mas agora, se Deus quiser, e com a ajuda da comissão, e tenho certeza do plenário, vai minimizar essa força aí, que eu considero que ser uma força-tarefa que cabe ao Estado assegurar aos nossos produtores rurais. Retorno a palavra, antes de retornar a palavra, gostaria só de cumprimentar dois amigos que estão aqui de Ouro Verde, Minas, o ex-presidente da Câmara e vereador e futuro prefeito, o meu amigo Marcelo, o irmão dele, Carlinhos, está aqui aguardando ainda, até agora, nosso horário ainda, para continuar a desenvolver o nosso querido Ouro Verde, Minas. Passo a palavra para o presidente Antônio Casarantes. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, também é uma grande satisfação ter na nossa comissão, essa excelência que também tem esse perfil de produtor rural, de trabalhador ligado ao campo, e que tem nos ajudado bastante aqui nesta comissão também, é uma grande satisfação. O deputado Fabiano também tinha, da mesma forma, já experiente aqui nesta casa, nesta comissão, já fui até presidente. E esse projeto, deputado Gustavo, nós, eu e o deputado Fabiano, não estamos inventando nada, nós estamos copiando o que já se faz em outros estados, principalmente Goiás e Rio Grande do Sul, que deu muito resultado, criaram uma delegacia especializada para cuidar do produtor rural, porque o produtor rural chega na cidade com um problema sério de roubo, assalto, e vai conversar com um delegado que não tem o perfil e que, ao mesmo tempo, está com um monte de outras coisas para resolver e acaba não dando vazão naquele processo. Então, na realidade, é facilitar a vida do produtor e, quem sabe, diminuir o número de crimes no campo. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, dia 13, do 12, às 15 horas e às 18 horas, com a finalidade de apreciar a matéria já publicada e o projeto de lei nº 4559-2017 determina a lavatória.